Que isso fera, bom dia pra senhora, bom dia pro senhor, essa já é a melhor sexta-feira das nossas vidas, prato do dia, empadão recheado, foi a sugestão de prato do dia hoje, recheado com o que? Boa, boa, boa também, também, tá caro, boa, é sugestão de prato, manda pra cá, hashtag balanço geral RJ, jogo da velha, balanço geral RJ, qual é a sua sugestão de prato pro fim de semana? Olha, até as 13h20, informação, alegria, dinamismo total no nosso balanço geral, por favor, manda mensagem, preciso da sua participação, não me abandona não, hein, deixa o seu tempero do seu almoço, olha, um bandido, cara, que arquitetado as coisas, de verdade, tem vezes que eu dou uma notícia aqui no programa, aí a gente fala, olha, um dos maiores bandidos, olha o braço direito, olha o fulano, agora é diferente, de verdade, a senhora me conhece, o senhor me conhece.